Música Opa! Vamos ver como é que tá? Então eu tô aqui pra avisar pra vocês de uma surpresa Algumas pessoas já viram o vídeo do Tomate, do nosso canal novo Eu ainda não falei do canal novo aqui, então eu tô aqui pra falar desse canal Que é o canal Engenhoca É o segundo canal que eu abri pra colocar curtas Então não vai ter nada de vlog, assim, vai ser mais curto Vão ser mais vídeos, assim, com curtas mesmo, né? Esse vídeo que tá rolando aqui do lado é o Minecraft, o ataque zumbi, o filme Então eu falei três semanas de trabalho violento em cima de After Effects e Vegas E tudo quanto é programa que você imaginar, tá? Pra fazer esse filme Se você já curte o meu canal, se você gosta do meu canal Por favor, não vai esquecer de se inscrever neste canal aqui E clica logo aí pra você ver o vídeo e se inscreva lá Dê joinha, dê seu comentário, tá? Tô esperando vocês lá, tudo bem? A gente se vê então, próximo vídeo